E é este um dos assuntos agora que nós vamos chamar a atenção, porque um ônibus, olha que triste coincidência. Hoje, todo esse imbróglio e hoje, um ônibus da empresa Avanço foi invadido por três criminosos na localidade conhecida como Areia Branca. Aqui, não é pertinho de Salvador, entre os municípios de Salvador e Lauro de Freitas. Foi correria, foi tensão para os rodoviários, passageiros. Nós temos Tayane Barros aqui para contar para a gente toda essa situação, mas antes, está aí, na tela, olha o tamanho das sacolas. Levaram tudo. Ô, Tay, a informação que eu tenho, coitada, levaram marmita, levaram farda, até um brinco levaram. O que é isso? Boa noite, amiga. Muito boa noite para você, Murilo, e para todo mundo que está acompanhando o Aratu agora. Pois é, eles não deixaram nada passar, Murilo. Tudo isso aconteceu no início da manhã de hoje. O transporte coletivo da empresa Avanço estava saindo da estação Mussurunga em direção a Camaçari. Até aí, tudo normal. Mas quando chegou ali no município de Areia Branca, que fica próximo de Lauro de Freitas, na divisa entre Salvador, três homens fortemente armados invadiram este ônibus. Dois estavam com armas de fogo e o terceiro estava com uma faca. Eles obrigaram o motorista a entrar em um matagal e assaltaram todos os passageiros. Eles estavam com mochilas, como vocês podem ver nessas imagens, e fizeram arrastão. Levaram relógios, carteiras, bolsas, dinheiros. Levaram também os brincos, né? As joias das mulheres que eles julgavam de valor, celulares, levaram tudo, Murilo. Eles fizeram a limpa. Pelo tamanho dessas sacolas aí, dessas mochilas, você pode ver quantas coisas eles levaram. Agora, você veja, né, Murilo, como a gente estava falando agora há pouco, a falta de segurança nesses transportes públicos, né? O transporte coletivo, que é necessário. A gente sabe que tem câmaras de segurança dentro desses ônibus, mas será que realmente estão funcionando? E aí fica o medo para a população de bem, aquele trabalhador que acorda cedo, que vai para o seu trabalho, se sente inseguro. E aí, Murilo, a gente, claro, continua cobrando das autoridades segurança para os nossos trabalhadores. Eu volto com você. É isso, Thay. É insegurança para quem utiliza o transporte coletivo aqui em Salvador. Para isso, nós temos aí a Operação Gêmeos, né? Um abraço para os guerreiros e guerreiras das gêmeas. Os meus amigos aí e amigas do grupamento especial de repressão a roubos a coletivos. Olha lá, o Pinote é pelo meio da mata mesmo, na cara dura, no queixo duro. Levaram aí vários pertences e, claro, né? Uma preocupação também, não só a falta de ônibus, mas, claro, a segurança aí dos passageiros.